o pessoal estamos aqui no bairro novo horizonte era pirata fazendo inspeção para controle de caramujos a uma infestação muito alta em todo o brasil o maceió também não seria diferente aqui era pirata lembrando que o caramujo representa no perigo de saúde pública né por ser o poder de transmitir a mini jipe estamos aqui e a taxa da casal e ele já tá adentrando aqui ó o portão de entrada da residência o perigo muito grande existe controle deve ser feito por uma empresa especializada dos IPIs né necessário próximo ao imóvel e nós temos um terreno o pau-dia e aí a gente tem que e considerar isso também é muito os caramujos aqui nessa região então quando vamos fazer uma inspeção temos que considerar todas as as variáveis né os imóveis adjacentes para tentar entender como é para a logística da ação dos caramujos e estamos na frente do imóvel e nós estamos na frente do imóvel e estamos fazendo a inspeção de um outro imóvel a frente e aí a gente pode ver muitos caramujos também e aí a e e e e e e e e e Tchau, tchau. 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 Tchau.